VARANDA SHOWS E você ainda vai curtir muito forró com o Rick Souto e tudo do acordeão Com a participação de Nino da Bacera Pra todo mundo a minha cara na alegria Não é ninguém tem nada a ver com a minha dor Isso é para começar a festa a partir das 5 da tarde E claro, depois tem ele, Tinho e Forró Nossa Pizana Inventa não, se a pegada for bomba o salão não seca não Inventa não, inventa não É neste domingo pela primeira vez no VARANDA SHOWS Na sua casa oficial do forró Rick Souto com o Dudu do acordeão Com a participação de Nino da Bacera Ao lado dele, Tinho e Forrózão Nossa Pizana Garanta já seus ingressos antecipados por apenas 10 reais no próprio clube O ingresso já dá direito a cartela É domingo, é varandas, é show E atenção vozeiros, ande com o comprovante de vacinação Porque vacinar é salvar sua vida Usa obrigatório de máscara Varanda Shows Aqui Itaitinga está no coração Oferecimento Cerâmica à solução O empresa do Grupo Tavares Acarajé e sopa da Dona Ângela no VARANDA SHOWS Desferraria e Pizzaria Brasileira Samarques Bebida Sua distribuidora de gelados em Itaitinga E depósito Itaconstruções O rojão da construção É varandas, é show Então não esquece Temos um encontro marcado neste domingo Com Rick Souto E Dudu do acordeão Com a participação de Nino da Bacera Ao lado dele, Tinho e Forrózão Nossa Pizana Eu sou o Gonçalo Floreiro Cantor e compositor Em todos os carotos Meu nome já passou Eu toco o canto e danço